Quero a viola Quero ver o fruto dar Quero a faca e quero o corte Prefiro a morte do que viver sem cantar E quero a força do medo E o calor do fogo em brasas Quero chaves e segredos Desatar todas as amarras Quero na minha boca um beijo Um abraço e uma risada Quero a fumaça Quero a cachaça Quero me embriagar E quero a massa Quero o que passa Quero a leveza Do ar Quero na raça toda a tigreza Quero a beleza do olhar Quero a faca e quero o corte Prefiro a morte do que viver sem cantar E quero a força do medo E o calor do fogo em brasas Quero chaves e segredos Desatar todas as amarras Quero na minha boca um beijo Um abraço e uma risada Quero a viola Quero a história Quero a canção pra cantar E quero a terra Quero a semente Quero ver o fruto dar Quero a viola Quero a história Quero a canção pra cantar E quero a terra Quero a semente Quero ver o fruto dar Essa canção se chama Quero É Zé Paulo Mideiros Primeira faixa do meu primeiro disco Lá no meu comecinho Com o arranjo de Zé Paulo Do Sérgio Turcão Que tá no disco Alma Lavada Gostou? Deixa aqui a sugestão Que música você quer que eu cante Assim da minha discografia Passei aqui pelo canal, claro Se não curtiu Curta e passa a seguir Porque ajuda muito o cantador E principalmente Principalmente Divulgue Mande pra um amigo Um amigo Peça pra ele mandar pro outro Porque aí a coisa vai Aumentando devagarzinho E vou conseguindo Conquistar o meu público Obrigado A gente se vê por aqui Em Té